Depois dessa viagem que fizemos pelo mundaréu da cultura lagoana, voltamos, voltamos para como prometemos lá no começo do programa, ouvirmos um pouco mais dessa grande voz, dessa grande intérprete, boa em todos os ritmos e também no forró, que é o Wilma Araújo. Wilma, nesse segundo bloco a gente nem começa com teretete e taratá, não, não, a gente quer a memória da música que ficou lá no primeiro bloco, então vamos atacar logo na música, vamos ouvir o quê? A natureza das coisas, essa música tem uma letra que eu acho assim, ela é bem típico do nordestino, se aveste não, se aveste não. Ah, é essa música que faz se aveste? Sim, é essa. Rapaz, eu me arrepio todo com esse negócio, com essa música. O Mila, o Mila já esteve aqui, cantou esse negócio, olha, é uma música que eu gosto para danar dessa, rapaz, gosto para danar dessa, mas depois a gente fala dela, que é filosofia pura, né? Pura, pura. É uma coisa, pronto. É uma poesia nata. A natureza. Das coisas. Das coisas. Wilma Araújo. Se aveste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se aveste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se aveste não Se aveste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se aveste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se aveste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se aveste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Se aveste não Se aveste não Se aveste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se aveste não Se aveste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se aveste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se aveste não Se aveste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Maravilha, maravilha, maravilha Que coisa maravilhosa Mas olha, falando dessa música aí Tem uma parte dela, rapaz Que é se você tivesse que pintar um quadro sobre a esperança Ou dizer qualquer coisa sobre a esperança Ela resume tudo com a coisa De uma forma muito simples Se aveste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa E um dia Ela para na porta da sua casa Tem coisa melhor pra exprimir a esperança O sentido da esperança Olha que coisa maravilhosa Maravilha, maravilha Dez é dono Bom, eu não quero dar trégua aqui Nem deixar ela descansar não Porque a senhora já Eu já falei A senhora já avastou os móveis da sala E agora É madeira só pra dançar Só pra dar luxo na fivela Vamos carregar nota já? Vamos Vamos fazer uma música que a gente fez no show Cantando Dominguinhos O Retrato da Vida Se chama Preciso do Seu Sorriso É do João Silva E é uma canção que eu acho assim Ela encantadora Maravilhosa É muito bonita Não é tão conhecida Mas é uma canção linda Linda Então vamos lá Vamos conhecê-la Vamos conhecê-la Quem não conhece Vamos conhecer agora Nós precisamos do Seu Sorriso Vamos sorrir Preciso do Seu Sorriso Com o Will Maraújo Preciso desse seu amor Ai amor Como eu preciso Não é fácil viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Depois me leva pra morar contigo Preciso desse seu amor Ai amor Como eu preciso Não é fácil ficar Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Depois me leva pra morar contigo E onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja com onde for Seu mundo Se você me leva Eu vou E onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja onde for Seu mundo Se você me leva Eu vou Preciso desse seu amor Ai amor Como eu preciso Não é fácil viver Sem teus beijos Teu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Depois me leva Pra morar contigo E onde quer que você vá Seja onde for Seja onde for Seja onde for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja onde for Se eu mudo Se você me leva Eu vou E onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja onde for Se eu mudo Se você me leva Eu vou Onde quer que você vá Me leva Me leva Que maravilha Que maravilha Bonita né Paulo Wilma E você Está acompanhada Você está participando Da programação De São João Também né Sim também Maravilha Vinícius Maravilha A Dei Redonda A gente já teve aqui Tinã Sandoval Gente da pesada Estou muito feliz Com essa oportunidade De mostrar o nosso trabalho Muito bom Muito bom Bom Mas eu queria que a gente Desse o nome aos músicos Aqui né Que estão Lhe acompanhando E lá no São João Vai ser Você disse que vai ter metais Ainda tem metais Tem Então vai ser o negócio Mais rechunchudo Como diz a história Ali no Triângulo Cheio de energia Cheio de alegria Juninho É o meu tantã do samba Juninho Juninho Do tantã para o triângulo Do tantã para o triângulo Ali no Zabumba Do surdo para o Zabumba Negro Mi Do surdo para o Zabumba Agora eu estava Negro Negro Mi Negro Mi O Mi É É Meu vizinho Rapaz Meu vizinho lá do Prado Eu vi desse tamanhinho De cueca na rua Para lá Para cima e para baixo Agora está esse caboclo aqui Está esse caboclo aqui né Agora Mi O problema é o seguinte Todos os abombeiros Tem nome de pássaro Né É Tem o Padau Tem o Chechel Vamos botar o nome De um patizar ele Sei lá o que Rolinha Rolinha Fogo Pagou Pronto Rolinha Fogo Pagou Para não ficar nenhuma dúvida Né Anu 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 Ali no Acordeon É o nosso Meu querido Mila do Acordeon Que sabe Sabe quem é o pai dele Outro Outro sanfoneiro Diga aí Ivanildo Filho de peixe né Sanfoneiro Bondaná Respeito a Ivanildo Filho de apega Respeito a Ivanildo Aqui é o nosso Grande baterista Na batera Esse grande Baterista de forró Mas é o meu baterista Do samba também Também O Cicinho É o Cicinho Cicinho Grande conhecedor de forró Ele disse que eu sou Uma cantora de forró Né Cicinho É Se ele disser que eu não sou Aí Está liquidado Aqui no Back in Vo Com as irmãs Pois é Parecem comigo um pouquinho Né As irmãs Cajazeira As três Carla Araújo As irmãs Araújo As irmãs Araújo E Tereza Araújo E aqui o Maridão É No contrabaixo Aqui Meu Cavaquista No samba No samba Violão Quando a gente faz MPB Tudo E no forró E no forró Teclado E tal Da bumba E tudo Trombone Sax E pistão Eu digo que ele é O meu Companheiro De todas as horas E também o músico Que toca mais meu coração Né É verdade É verdade Marcos Vinícius Nosso Marcos Bom Vamos emendar E vamos para outra Vamos cantar agora A gente vai fazer Proibido cochilar E forró Do Xenhen É É proibido cochilar Não cochil Não Minha comadre Vamos dar luxo Na fivela Aqui Com o Ilma Araújo Quebra essa bomba Roda aqui É melhor que o seu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pão É animado Ninguém cochila Chega faz fila pra dançar E na entrada está escrito É proibido Cochilar Proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar 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 A foeira sobe O suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido Cochilar É proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar 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 A morena forrozeira do cancote suado Tô ficando arriada com você, meu bem E nesse mole, mole, seu corpinho vai ficar mole E nesse mole, mole, nesse vai bem O coração da gente chega lá, deixa A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen Com você, meu bem Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen Quem conhece inteligente que inventou forró E fez a morena levantar pó Ele é um artista, trabalhou bem E a morena forrozeira é de quem tiver Disposto a dançar Xenhenhen, xenhenhen xenhenhen, xenhenhen Vou fazer tudo pra ganhar Xenhenhen, xenhenhen Vou fazer tudo pra ganhar Xenhenhen, xenhenhen Vou fazer tudo pra ganhar Xenhenhen Eita, xenhenhen danada No xenhenhen, xenhenhen Bonito isso, né? A poeira sobe, o suor desce É verdade, é verdade Aqui também é assim Menos poeira e mais suor, como diz a história Mas essa coisa, esses termos, né? Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen E no salão vocês só escutam É, tirar a chinela, o arrasto da chinela Bom, mas a gente está chegando ao final do nosso programa aqui E agradecer muito, mais uma vez, a toda essa pessoal que você está trazendo E agradece, somos nós É um orgulho para Alagoas termos sempre músicos Da melhor qualidade, intérpretes A gente fica todo ancho, fica todo orgulhoso de ser alagoano Muito orgulhoso Embora a gente veja notícias aí, violência e tal Mas a gente tem um orgulho tornado Culturalmente, culturalmente É, dessa terra a gente tem um orgulho danado A gente tem um orgulho porque a gente vê Que há salvação Que a gente tem arte, tem cultura para dar e vender Tem mesmo Bom, de sobra Bom, mas não termina comigo aqui com treleleito, ololó, não Termina com música, né? E vamos fazer uma para lembrar o São João mesmo É, vamos fazer uma arrasta-pé Uma junina mesmo Vamos cantar Olha para o Céu Que é a canção que toca demais nossos corações, né? É verdade Eu acho que até a filha de Carla, que é pequenininha, Cecília, tinha dois anos A primeira música que ela aprendeu a cantar foi Olha para o Céu Olha para o Céu, meu amor É, olha para o Céu, meu amor Então, um beijo no coração de todos Um bom São João, um bom São Pedro, um bom Santo Antônio para todos os alagoanos Com muita paz, principalmente, muito forró Muito forró a pé de serra Um beijo no coração de todos Até um próximo programa Fiquem um pouco mais com essa grande intérprete O Rio Maraújo Olha para o Céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha para o Céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta E tu me deste o teu coração O Céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha para o Céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha para o Céu, meu amor Olha para o Céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha para aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O Céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Mila! Viva São João!